A vida de quem faz um dos trabalhos mais detestados pelos brasileiros, os operadores de telemarketing ou teleserviços, são jovens, trabalham sob pressão e ouvem desaforo o dia inteiro. O repórter Gerson de Souza mostra o que eles fazem para acalmar os clientes e controlar o próprio estresse. O telefone toca e... O motivo da minha ligação é referente a um débito que se encontra em atraso. E também aquelas ligações que oferecem serviços ou produtos que às vezes a gente nem precisa. Você costuma receber esse tipo de ligação de call center? Costumo, muito? Muito mesmo. Quase que diariamente. Vale, até umas dez vezes por dia. Dez vezes por dia? É. E se a pessoa que recebe a ligação estiver irritada, pronto, se prepara. Minha mãe já foi xingada de tudo. Uma relação pra lá de complicada para quem está dos dois lados da linha. Como é que você responde a pessoa que está ligando? Quando eu estou com dó, eu respondo rápido. Quando eu não tenho paciência, eu já desligo logo. Eu falo, eu não quero nada, eu já sei o que é. Acabo desligando na cara, infelizmente. Falta de paciência e destrato. Isso é comum na vida dos profissionais que trabalham nos chamados call centers. Dá pra contar do que xingaram ou é melhor não contar? É. Melhor não. Eu fui xingada de idiota, de lerda. Uma situação estressante que afeta o dia a dia dos atendentes. Eu só queria chegar em casa, almoçar e dormir. E foi uma época que eu ganhei muito peso também. A Ana Paula tem uma longa história no ramo de teleatendimento. Trabalhei em vários, e foram vários setores. Você pode ver que um foi de faturas, que era pra reclamar de conta. Outro era relacionado a vendas, outro a cobrança. Mesmo assim, ela não conseguiu se dar bem em nenhuma das experiências. Eu era conhecida como atendente rebelde. Rebelde? É. Se o cliente xingasse você, o que você fazia? Eu xingava. Você xingava também. Eu já levei, no primeiro emprego, levei várias advertências. Quando trabalhava em uma empresa de telefonia, que são as líderes em reclamação de clientes, a ex-atendente também acabou suspensa. Teve um caso de um cliente que ele ligou e ele... Não lembro, assim, detalhadamente o motivo, mas ele me deixou muito nervosa. Ele te agrediu verbalmente? Demais. E você devolveu? Devolvi, só que de uma outra forma. Eu bloqueei um bloqueio no celular dele, que ele só podia desbloquear na loja própria. Então, ele não morava numa cidade que tinha loja própria da operadora. Ele teve que se deslocar da cidade dele do interior até a loja própria, que era na capital. Para este psicólogo especialista em neurociência do comportamento, a profissão é mesmo estressante. Se a gente vem em call center ou em qualquer outro trabalho, gera muito estresse. Pode gerar alguma ansiedade muito forte na pessoa. Ela pode desenvolver depressão. Ela pode ter síndrome de burnout, que é uma síndrome de exaustão por causa do trabalho. São vários os motivos que tornam a relação atendente e cliente complicada. Primeira vez eu até vou com educação, mas depois eu perco a paciência. Os consumidores alegam que ligam atrás de solução para algum problema e nem sempre conseguem resposta. E ainda reclamam das ligações em excesso e fora de hora. Não estou interessado. Quando eu procuro alguma coisa, eu mesmo vou atrás, vou na loja, eu ligo, entro no site. Não gosto de ter ligações incômodas em horário oportuno. Coloco já no meu celular o número, porque eles repetem muito, é muitas vezes que ligam, e eu coloco já para não atender as ligações. Por outro lado, os atendentes quase sempre representam empresas de telefonia, de serviços ou venda de produtos. Muitas delas campeãs de reclamações do serviço de defesa do consumidor. Querendo ou não, os atendentes se tornam, de certa forma, os representantes da empresa. E claro, ouvem o que não devem. O que nós mais escutamos é clientes que falam que nós somos incompetentes. A situação fica ainda pior, porque estes funcionários são, na maioria, muito jovens e inexperientes. A média de idade desse pessoal é de 23 a 27 anos de idade. O presidente da Associação Brasileira de Teleserviços explica que este emprego é a porta de entrada de muitos para o mercado de trabalho. Como não existe uma qualificação específica, eles tratam-se de estudantes, aqueles primeiros empregos, principalmente a base do primeiro emprego. O setor de teleserviços emprega cerca de um milhão e meio de pessoas. Destes, só 5% são responsáveis por aquelas ligações mais chatas de cobrança e venda. Os outros 95% são outros tipos de serviços por telefone. Você perde um cartão de crédito quando você precisa de uma ambulância, quando você tem um sinistro no seu carro, você tem que chamar um reboque. São coisas desse tipo, onde o pessoal representa a grande maioria do nosso setor. O atendente passa 6 horas falando com clientes com este aparelhinho na orelha e ganha, em média, um salário de R$ 1.200. Esse débito que se encontra em atraso é no valor de R$ 45. Paloma tem 19 anos, estuda educação física e é nova deste call center. Quantas ligações você faz por dia? Olha, mais ou menos R$ 111, R$ 120 por aí, mais ou menos. De R$ 110 a R$ 120 por dia. Quantos te atendem mal? Mais ou menos, que não atendem ou são mais ríspidos, mais ou menos uns 50. Metade, quase metade. Isso. Agradeço a sua atenção, bom dia. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.